olá seres desconhecidos, queridos falando, bem vindos a mais um vídeo de Stranded on the Beach. Beleza galera, em off eu não fiz nada porque eu tô gravando dois episódios seguidos e vamos terminar o que eu comecei no último episódio que é fazer as aquelas, fazer as aquelas aquelas fazer as... olha que maravilha, só ouro subindo fazer as máquinas, mas antes disso eu quero fazer um suporte para armadura se não me engano é assim ó, ferro e pedra, isso aqui ó, ou é isso, não, não é isso, ou é isso aqui, que eu tenho quase certeza que é isso aqui, é isso, beleza, um suporte de armadura, vou botar aqui, não, aqui tá muito, vou botar aqui, não, aqui também tá, essa sala tá ficando apertada, vou colocar aqui, né, aí agora a gente tem aqui a armadura e pá, e pá, não sei o que lá, beleza, vamos fazer aqui as máquinas que ele está pedindo, a primeira delas é a fornalha de redstone, maravilha, fornalha de redstone, eu só vou fazer porque, não, talvez, talvez, essa aqui talvez eu uso na verdade, ah tá, vamos ver aqui quantas máquinas são, são quatro né, já vamos fazer quatro fornalha de redstone, eu vou fazer quatro nessa estrutura de máquina básica aqui, um, eu preciso de, eu preciso de aço, eu preciso de aço, eu vou pegar aqui ó, carvão, vou pegar esse carvão aqui já moleque, eu vou pegar esse daqui também, pra ver se esse aqui vira cor oculte, algum vegetal, que se ele não virar, eu acho que madeira vira, se ele não virar, tá, pra queimar outra coisa, tá, você vira, qual, não, não vira, ó, não vira, cara, triste, 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 tá, vou dividir aqui, então, você vir pra cá, e você vir pra cá, você vir pra cá, e você vir pra cá, tá, aqui tem oito, tem catorze agora, e aqui tem nove, tem catorze também, olha só, tudo igualitário aqui, hashtag socialismo, tá doida, é, peru mulher, ai ai, socialismo não, é demais, é demais, beleza, ok, aqui, eu não sei quantos que eu tinha feito, estrutura, uma, duas, três, beleza, tenho quatro agora, depois disso eu vou tacar isso aqui pra virar energia, porque, sim, na verdade, eu tenho que saber quanta energia tem ali, cara, esse é um problema, sabia, eu vou tirar você daqui e vou colocar um cabo, na verdade, eu acho que a energia vai ser conservada, né, mas se não for, também tem problema não, Ah, não, é conservada mesmo não, beleza, tá, porque eu tenho que olhar quanta energia tem, e eu não quero catodólico, né, isso aí, beleza, tá feio, mas no futuro vai ficar melhor, certo, 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 tá, vamos voltar aqui pra fornalha, fornalha, tá, eu não tinha isso aqui, agora eu tenho, eu não tenho, eu não tenho argila, vamos queimar 32 aqui, que é suave, tá, enquanto estou fazendo as outras coisas, fornalha, hum, não, não é você, é você, eu não tenho isso aqui, né, não, calma, 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 sim, beleza, não tenho nada, vou fazer isso aqui, vou fazer logo algumas mais, porque eu acho que vou precisar disso aqui, tá ligado, vou fazer logo oito, e isso aqui eu tenho certeza que eu coloco, que eu vou precisar, então vou fazer logo quatro, beleza, quatro, então agora só falta, o, isso aqui, né, então agora eu tenho isso aqui, vou fazer aqui alguns tijolos, já pra sobrar ali, né, deixa eu colocar aí a experiência, beleza, beleza, pum, fornalha, ó, preciso até fazer outro, se eu quiser, mas não quero não, muito obrigado, tá, agora eu preciso da fundição induzida, fundição, o bom é que eu já tô fazendo as máquinas, né, porque se eu precisar no futuro da série eu tenho aqui, ok, não, isso aqui, tá, falta a engrenagem e um balde ali, beleza, todas as engrenagens, e um balde, eu tenho aqui um balde, cadê, só que ele tá cheio, será que, pronto, agora ele não tá cheio mais, caraca, ele roubou meu balde mesmo, tá, eu pensei que ele ia devolver meu balde, mas não devolveu não, tá, tenho duas máquinas já, mas ele é mais fácil que eu imaginava, né, crisol, crisol, crisol magma, esse cara aqui derrete itens em fluidos, esse cara aqui já era lava, eu acho, vamos olhar aqui, tá, falta engrenagem e imba, falta isso aqui, aqui eu acho que eu tenho tudo, beleza, maravilha, crisol, maravilha, vamos pegar aqui mais um, esse aqui, esse aqui é o transportador, esse aqui é o trans, é, é, tá, aqui vai ser todo o problema, ou não temos não, né, ou não temos, eu preciso só de um, o que, o que aconteceu aqui, balde, mais um balde, gente, pegar ferro aqui, fazer um balde, né, tem uma crafting table ali do outro lado, lá do outro lado, na verdade, não é ali não, é lá aqui, beleza, quatro máquinas que não usarei agora, utilizarei agora no momento, mas fica aí, né, como for todo próximo eu irei utilizar, quatro máquinas, a recompensa é, um transfer note de líquidos, então, lingote de endéril, eu preciso fazer quatro desses, eu, eu provavelmente faria hoje, se eu tivesse de peraulas do fim, que eu não tenho, o que eu tô querendo dormir, tá de noite, ok, eu vou aproveitar aqui, aproveitar e vou colocar ali um baú, um baú normal, e eu vou colocar essas máquinas aqui no baú, mano, porque eu não vou utilizá-las, fica aí, você, você vai pra cá, só, eu acho que eu nunca coloquei um desses no mapa, beleza, eu não uso esse daqui não, tá, eu uso os tubos de endéril, que eu acho muito melhor, muito, muito melhor mesmo, você vê aqui, ó, endéril, 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 tem acento, beleza, com esse cara aqui, eu consigo fazer lingote de endéril, mas esse cara aqui, ó, tudo isso aqui eu tenho, tá ligado, e quatro desses, é, o que eu necessitaria aqui, de quatro pra elas no fim, porque esse que eu tenho, e aí eu faria os quatro do lingote de endéril, ele já me daria, olha o que que ele me daria aqui, isso aqui, e isso aqui é muito bom, porque, olha só, capacitor, capacitor, com esse capacitor de fluxo aqui de endéril, o que que eu faria, este cara aqui, o Restylane Chat Pack, porque, ele é muito bom, cara, Restylane Chat Pad, ele é Tank Energy Inputs, ok, ok, e esse aqui eu não sei o que que faz, tá, não sei saber o que que faz, mas olha só, a gente já ia fazer esse aqui, que é um pouquinho mais mole, aqui, eu não tenho esse capacitor aqui, mas eu tenho um básico, se não me engano, ó, vamos ver aqui, cá, eu ganhei uma, não, não, eu nem tenho nenhum básico, eis, tá difícil então a vida, hein, tá difícil mesmo, tá, ok, mas beleza, o que eu tinha, pra fazer, as máquinas já estão feitas, eu tenho alguma coisa que tem, esse cara, que esse aqui geralmente não fica aqui, e esse cliente esqueleto também não fica aqui, eu quero ir ali coletar, eu tô com a mania de coletar, eu ainda não, né, a necessidade de coletar o, olha que bonito, eu pensei que tu era na sombra da árvore, mano, olha que bonito, eu tô com a necessidade de coletar isso aqui pra virar outro, só deu um, cara, eu acho que o máximo que ele dá 4, 4 ou 3, se não me engano, eu sei que não passa, não passa de 4 ou não, vai que tinha 4 pedras no fim aqui, olha só, só nesse temposinho dos dois episódios, ia crescer 14%, cara, na última vez eu moro, sei lá, 15 episódios pra crescer 14%, ok, eu plantei essas árvores aqui, tá, porque eu tava precisando de slime, mas não tô mais, quando eu precisar, eu quebro elas, eu planto elas de novo, ok, o que que eu vou fazer então, eu vou dar um upgrade aqui na minha picareta, na minha amatoque, na minha espada, vamos fazer isso, eu não vou guardar isso aqui, eu queimar, e isso aqui eu vou guardar, beleza, eu vou ficar com essa, calma, essa madeira vem pra cá, eu vou pegar aqui um pouco de pedra, beleza, beleza, tudo certo, tudo certo, tudo tranquilo, tudo, tudo tranquilo no momento, vou pegar ali aço, pra poder fazer aqui substituição, né, pra tudo quebrar mais rápido e assim com diante, tá, não tá nada sendo produzido ali, que triste, triste, né, vai fazer o que? Tá, eu preciso de, aqui eu preciso de 2, e aqui eu preciso de 2,5, 2, 2, 2,5, dá 4, 4 zingotes, 2, 2, 2,5, pronto, 4, não, 5, ok, vamos pegar ali os patterns, não, aqui os patterns, vou precisar de duas, essa, uma de pá, uma de macho, vixi, aqui, pronto, tá, essa aqui vai usar uma lâmina normal, uma blade normal, certo, deixa eu olhar aqui, não, não é aqui, é no último, deixa eu olhar aqui, é uma blade normal, não é, a Hapure é uma blade normal, e esse encaixe aqui, que é tipo, isso aqui, beleza, tá, enquanto isso tá derretendo ali, deixa eu, vamos pegar os que eu vou usar mais, né, que é o gravetinho, qual gravetinho que eu uso mais, vou usar nos dois, agora todos os outros patterns, eu vou usar só uma vez mesmo, vou dormir, meus pezinhos, meus pezinhos, vão aquecer, vão aquecer, para ficar gordinho, ah galera, eu não completei essa missão aqui, eu posso completar, acho que eu completo ela mesmo, porque eu não lembro se tinha feito um vídeo isso aqui, esse tanto de coisa, que dá para completar as outras também, ah tá, não abriu aquela ali, porque eu completei essa, né gente, mas pra gente começar esse negócio de culinária aí, na verdade, acho que eu já tinha até feito, mano, o episódio foi, comecei a dar culinária o nome, se não me engano, carai, moleque, realmente, vai, tem dois gravetes, vamos lá para, isso aqui, e vamos para esse aqui, e aí sobrou mais um pouquinho aqui, né, mas eu tô com fome, maravilha, eu acho bom, né, ficar com fome, eu tô com fome, maravilha, eu vou fazer uma outra, isso aqui, ó, o que que tá acontecendo, mano, vem pra cá, e você vem pra cá, beleza, beleza, agora eu tenho tudo para substituir aqui, substituição, não é aqui, eu sempre troco, né, não sei porquê, não sei porquê, vem você pra cá, e vem você pra cá, não dá pra trocar os dois ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez, um, tá bom, a gente troca você, a gente troca a blade, agora você tá com quantos de dano? Continua com dois corações, maravilha, maravilha, que maravilha, não, tá, esse aqui eu preciso que ele se restaure sozinho, né, mano, material de reparo, isso aí é cobre, né, velho, então pegar cobre aqui, tem cobre até na minha base, eu só minério esses cobre aí, tals, quando eu, quando eu, vou pegar uns que eu não tô, tipo esse aqui, que eu não utilizo, tá ligado, tô ligado, eu, pra esse aqui também não utilizo, só, só minério isso aqui quando eu deixar a base mais bonita, que é decoração, beleza, lembrei, lembrei o nome, lembrei o nome, cara, eu acho que com pepita dá pra restaurar isso aí, deixa eu ver se com pepita dá pra restaurar, não quero, né, não quero, ah, não dá não, ó, caraca, não dá, velho, beleza, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos fazer isso aqui, aí nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, e isso aqui, olha que maravilha, tudo agora é de aço, que maravilha, que maravilha, certo, 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 deixa eu voltar aqui, não sei porque eu tô correndo, pronto, jogar isso aqui aqui, e aqui dentro tem alguma parte do Tinkers, tipo, alguma parte de uma picareta, ou de alguma coisa assim, tem um até, né, acho que eu vou tacar ele, depois eu faço um bom só pra essas coisas do Tinkers, mas é esse aqui, eu vou jogar fora logo, e esse aqui eu não vou usar nunca na minha vida, nunca mais, então não faz nenhum sentido tá comigo, só não faz sentido, tá ligado, não tem nada que explicar, só não faz sentido, só isso, certo, 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 deixa eu pular aqui, pimba, num futuro próximo eu vou fazer minha armadura já elétrica, tá galera, com diamante e tal, porque ela só usa diamante e redstone, e eu já tenho as máquinas pra isso, tá, deixa eu, eu devia ter feito esse King of, cara, qual o nome desse mod, meu nome desse mod, Pampass, tá, Pans, Ah, tá aqui, pronto, ó, Pans Cervasic Craft, só fazer tudo isso aqui, ó, essas coisas aqui, isso aqui eu já tenho, esse aqui eu vou fazer agora, vou fazer com cobre, porque não, foi errado que eu mais tenho, agora, poxa mano, poxa mano, trecho em, o sistema tá trecho ali, em off eu pego mais madeira, tem um pouquinho de madeira agora, tá, Pans Cervasic Craft, olha, é bom que ela tá onde eu tava mais ou menos, beleza, vou fazer de ferro, que é o que eu mais tenho mesmo, ok, ah, esse aqui eu cozinhei hoje, pronto, vai faltar, Pans Cervasic Craft, vamos pra esse aqui, e vamos pra esse aqui, e falta, esse aqui já tenho, beleza, vamos ver aqui, completo, esse aqui é suave, esse aqui eu não tinha feito, né, naquele dia, vamos fazer esse aqui, ó, Presser e Appiary, Presser, e simplesmente o Presser, Presser, isso, ele espreme as coisas pra virar fruta, cara, que dá tudo pra fazer com o máximo, que coisa, né, e o Appiary, 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 Appiary eu nunca fiz, então eu não sei, mas eu preciso de couro, olha que maravilha, eu preciso de couro, couro, não tenho couro, precisarei matar vacas, eu não quero matar vacas, então vamos fazer o Appiary, mas o Presser ele já é bem interessante, porque dá pra fazer Tofu com ele e os Paranauê assim, você coloca aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui, eu tenho aqui uma, tem isso aqui inteiro, tem isso aqui, beleza, eu tá com essa coisa aqui e ele vai fazer suco pra mim, aqui, ó, ele tá prensando, né, não tem animação, mas ele tá prensando essa Blueberry e transforma suco, então tipo assim, em vez de eu ter que usar essa mesma coisa aqui, ó, tem que usar o Juicer, eu posso automatizar com esse bloco aqui, se eu colocar esse aqui aqui de novo, ele vai fazer um monte de nada, mas tem, tem vezes que você coloca aqui pra fazer Tofu, ele vai transformar firme Tofu, se você colocar Tofu de novo, ele transforma, o firme Tofu, né, ele transforma em outra coisa, mas é bem interessante, aqui eu tenho meu suco de Blueberry Juice, tá, esse monte de tralha aqui nem era pra tá aqui, mas tudo bem, vai ficar aí, eu tenho esse hamburgão aqui, né, hamburgão, vamos, primeira coisa, fazer isso aqui e vamos fazer, pegar o leite, eu já fiz essa coisa aqui, antes, já fiz isso antes, eu sei que tem vaca aqui perto da terra da minha base, é, mas eu sei que tem vaca pra lá também, então vamos pra lá, você vira e vem fora, peguei um, não peguei nada, hamburgão, eu pretendo fazer uma plantação aqui nessa região, viu galera, nessa região aqui, a região além das colinas, além dos vales, hamburgão, aqui vaca, no momento eu não tenho recurso pra ficar fazendo uma porrada de coisa, né, não dá pra bugar de novo, né, lembrei, eu lembro disso, tá, será que as máquinas conseguem ficar pegando direto? acho que não, acho que não, acho que não, porque se der, nós bugamos o jogo, eu vim aqui, né, pra dar aquela pegada no ouro, ouro maravilhoso, maravilhoso, só tem um que não cresceu ainda, né, ó, todos aqui tão grandes, e, aqui é, esse aqui que cresceu ainda, será que se eu for quebrar ele, eu vou quebrar ele e colocar ele de novo, vai que, né, como que você saiba, só nessa vindazinha aqui, eu já consigo uma barra de ouro, mas já tem que vir aqui toda hora e coletar, será que cresceu, então eu já ia falar, ó, esse tempinho aqui, já cresceu ali mais de 14%, mas não, ali ainda tem 14%, hamburgão, só tem um terreno que ele cresce mais rápido, que é o terreno lá do Astro Utilites, que eu não quero mostrar no momento, tá, isso aqui não é aqui, é aqui, tá, isso aqui tá desligado, certo, tá desligado, tá com saída, naquele, ah, tá, tá com saída, mas aqui não tá com saída, vocês não devem ter entendido nada que eu disse, não devem ter entendido nada que eu disse, beleza, vou voltar pra cá, pra cá nada, vou voltar pra cá, fiz isso aqui, fiz isso aqui, claim reward, W, Braille Pie, Braille Pie, nossa, tem muita, Braille Pie, tem que fazer massa, essa aqui é chata, vamos deixar pra um futuro, isso aqui eu consigo, esse negócio aqui, eita poxa, isso aqui é uma fonte de água ilimitada, num bloco só, em vez de fazer um 4x4, você faz desse bloquinho aqui, eu faço ou não faço, tá, eu quero saber, porque que eu uso essa água aqui, sério, essa água aqui é um mistério, vou tacar no meu sistema, né, tacar aqui no sistema, e pá, e pá, aqui também, ok, tem um, dois, tal, e uns, oh, 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 tal, eu tenho isso de caca, que tu tem que plantar no futuro, certo, eu acho que eu fiz merda, deixa eu olhar aqui, não, não fiz merda, beleza, deixa eu olhar aqui, certo, olha aqui, eu tenho um capacitor, ah, eu falei, não sei, alguma coisa está errada, ah, eu escrevi em português, por isso que não apareceu no último episódio, agora, faz sentido, ok, deixa eu, deixa eu observar aqui, isso aqui não era para estar aqui, tá, olha só, deixa eu observar, ok, vamos pegar você e transformar você em salada de fruta, pimba, pronto, deixa eu tomar esse suco aqui também, ok, o que eu vou fazer agora, como eu disse, é aquelas coisas de água ali, tem uma porrada delas de água, tá, mas é o mais fácil, né, water, 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 warrior, water, eu não tenho isso aqui, mano, eu não tenho madeira, eu não tenho madeira, como é que eu, tá, vamos quebrar a madeira, né, vamos ver se o matoque ficou, ficou melhor, nunca se sabe, poxa, nem pular eu tô conseguindo mais, acho que ficou até mais rápido, acho que ficou mais rápido, tá, depois eu venho aqui, é, veio de graça, né, então a gente planta, mas se não tivesse vindo, eu ia falar assim, deixa que depois eu venha plantar aqui, mas, aqui veio de graça, 0800, 0800, 0800, ok, pimba, já tenho aqui, esse aqui, vamos pro próximo, próximo se chama Stone, Stone, Gold, nossa, 75, não vai dar não, Stone, Basin, Stone, Basin, é, só tem ele de Stone, Basin, o resto, né, nunca se sabe, ok, deixa eu clicar aqui, maravilha, Stone, Basin, famoso, Monster, Basin, esse que é o, Clay Jules, Clay Jules, é assim, Jules, olha só, Jules, Jules, Clay Jules, vamos pro último, que é o, Brick Well, Brick, não, é com W, Mano, olha só, Well Well, tá, falta um pouco mais de tijolo, tijolo, mas, não, temos problemas, beleza, Uau, uau, esses quatro aqui, eles geram água infinita, pelo que eu sei, e eu pego um balde, que maravilha, tá, isso aqui, ah, pra fermentar as bebidas, isso aí, tô com muita vontade de fazer isso, não, fermentar as bebidas, isso aqui também, tô com muita vontade de fazer, nem isso aqui, beleza, mas vamos colocar isso aqui em lugares bons, ó, se eu coloco isso aqui aqui, e clico com o balde, ele tem água infinita, isso, olha só que maravilha, beleza, esse bloco aqui é interessante pra automatizar coisas também, tá, todos esses fazem a mesma coisa, tá, eu vou colocar você aqui, ó, vou colocar você, opa, pegar essas sapinhas aqui, vou colocar você pra cá, cara, eu preciso pegar alguma água, alguma coisa assim, vou colocar você aqui, vou colocar, acho que aqui, será, vou colocar aqui, beleza, e se eu clicar aqui, ele já vai me dar água, esse balde não funciona, interessante, esse balde funciona, ou esse aqui não, ok, isso aqui não foi bom, e isso aqui também não foi bom, tá, por que vocês caíram, ninguém sabe, ninguém sabe mesmo, então eu vou colocar uma aqui, e uma aqui, certo, pra nós gerou uma perda do fim, que é bom, que é bom, realmente é bom, aqui tem mais ouro que eu me entendo, só isso aqui mesmo, ok, ali, tá, aqui já tem um poço pra me pegar água, se eu precisar, esse aqui eu vou colocar na minha plantação, que eu achei bonito, ou, coloco esse aqui talvez, e esse aqui eu vou colocar lá dentro da casa, claytubus, vou colocar na base, né, pra você precisar de água, não tem água aqui, tem que colocar ele num canto, tá ligado, um canto, coisa assim, animalista, que assim, parece bom, parece que tipo, é um vaso, tá ligado, ok, esses dois aqui eu, deixo dentro do sistema, e esse playbucket também, tá, uh, agora é esse ore aqui, eu tenho que queimar pra virar pepita, esse aqui eu plantava ali no futuro próximo, ok, deixa eu ver aqui, uso isso pra você, hamburgão, ah, olha só, vou fazer esse cheese, que eu lembro que eu fiz isso na última vez, é, cheese, cheese, mano, eu tô escrevendo errado, não, como assim, como assim, como assim, não, 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 eu escrevi certo, mano, tá lá que tem português? Não tem português, cara, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá muito errada, uso esse aqui, C, H, E, A, são dois Ns, tá escrevendo errado, C, H, E, 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 olha só, olha só, de falar, tá, beleza, hamburgão, essa aqui, né, é, queijo dá pra comer? Dá pra comer, mas eu só vou fazer quatro mesmo, beleza, coloca isso aqui, coloca isso aqui, pimba, agora, o próximo passo, que eu tô ligado, que dá pra fazer, ah tá, não tem, ó, filme do tofu, ou carne de porco, né, caraca, não quer aparecer, não quer mesmo, hein, caraca, aí, apareceu, carne, não, não tem carne, carne de porco, tem que matar porcos, não vou comer por enquanto, esse tofu, que eu vou comer esse negócio, por A8, que é muito melhor, e eu acho que eu terminar o vídeo, por aqui, galera, 25 minutinhos, espaço, lá vão, o último também não teve 30, e off eu vou fazer uma porrada de coisa, provavelmente eu vou já ter o, o topcraft pronto, já é o que eu quero fazer, e beleza, deixa eu observar aqui, ó, tô observando, tô observando aqui, paisagem aqui, pá, pode ser aquilo lá, e beleza, e off também, isso aqui provavelmente vai estar decorado, né, não prometo nada, porque é muita coisa que fazer, então quem gostou do vídeo, clica no gostei aqui, no botão de curtir no Facebook, inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, nos novos vídeos, e compartilhe, para o canal que você segue, consequentemente, traz o mesmo conteúdo, falows, as ideias.